Eu fiz Rádio e TV na faculdade e no primeiro ano, com 17 para 18 anos, no primeiro período de faculdade, eu sempre quis trabalhar na MTV, porque eu sempre assistia MTV. Então, se você me pergunta o que eu queria fazer, eu queria trabalhar na MTV. Não é que eu queria trabalhar em TV, eu queria trabalhar na MTV. Então, eu estava em rádio para aprender, porque rádio é uma escola, você põe a mão na massa, você aprende tudo. Mas o meu objetivo era a MTV. E todo mundo se conhecia naquela época. Então, eu ia fazer os festivais, tinha os produtores da MTV, que iam gravar o festival para a MTV, eu ia gravar para a rádio e tal. Aí, eu fiquei sabendo que estava precisando de repórter para o departamento de jornalismo. E eu vim, e daí eu não era formada, então eu não podia ser contratada. E daí, a Cris inventou um lance de repórter júnior, para eu poder fazer as entrevistas. Aí, eu fiquei seis meses como repórter. E daí, eu fui fazer um Planeta Atlântida, no sul. E o Ari, que era o câmera, tem o Ari e o Arci, né? Aí, eu cheguei para o Ari e falei, Ari, na MTV gringa, os repórteres, eles são on camera, eles aparecem, né? Então, eles fazem a entrevista aparecendo. Aqui, só os VJs aparecem. E eu queria propor, olha, eu com 20 anos, uma reportagem e um camera para ver se eles aceitam. Então, eu fiz um texto, aí eu fiz uma passagem, que é a abertura. Eu fiz a abertura, uma passagem e um encerramento com o palco atrás. Chamei os shows e tal. Então, eu fiz uma matéria para o Contato, que eu era repórter do Contato MTV, programa de jornalismo daqui. E fiz um formatinho B comigo aparecendo. E eu entreguei para a Romy. A Romy era diretora de jornalismo. Aí, ficou na mesa dela, ela assistiu. Aí, ela entregou para a Cris e para o Zico. E era na época que a Sabrina estava saindo para ir para a Bandeirantes e estavam esperando, estavam fazendo o teste de VJ. E daí, o Zico já tinha me visto no elevador, segundo o que eles me contam. Então, eu tinha comentado quem é essa menina, será que ela não topa fazer um teste? E nunca tinha me chamado. Daí, eles viram e me chamaram para ser VJ. Daí, eu estrei em uma semana. Só que, eu fiquei tão assim, porque eu queria continuar fazendo entrevista. O meu DNA é de entrevista. Eu gosto é de entrevistar. É de ouvir, de falar. Eu falo bastante, mas eu gosto de entrevistar o outro. E eu fiquei com medo, porque eu disse que naquela época era muito pop. E eu era toda rock'n'roll, era meio riponga. E a Sabrina era musa. Ela era musa da MTV. Ela era linda, ela era o máximo. E eu pedi para pensar. Eu pensei para fazer rock'n'roll. E viajei para a MTV Movie Awards com a Marina, pessoal. E fui lá e falei, Marina, eu fiz um piloto sozinha para um câmera. E agora, a Cris e o Zico me chamaram para substituir a Sabrina. E daí, a Marina falou, vai. Porque você virando VJ, você pode continuar com as suas entrevistas, mas sendo VJ. Aí, eu falei, então vamos. Boa tarde, galera. Eu sou a Sara e você está assistindo a MTV, o único canal de música do Brasil. Bom, a partir de hoje, eu estou no comando da sua parada predileta. Então, a gente tem sim um encontro marcadíssimo de segunda a sexta, às seis da tarde, sempre ao vivo para todo o país. Esse é o meu primeiro programa e ele está muito especial. Aliás, eu estou bem feliz de estar aqui com vocês. Ele está cheio de novidades. Além dos dez clipes mais votados pelo 11, 51, 80, 33, 33, tem estreia no Disque MTV. Dois novos clipes, um da Mel B e da Thalia. A Thalia que, por sinal, fez o aniversário sábado agora, dia 26. E o Disque começa com um clipe que eu amo de paixão. Red Hot Chili Peppers, Californication na décima posição. E eu lembro que aqui eles me chamavam de Girl Next Door. Eu podia ser sua vizinha, eu podia ser sua melhor amiga. Então, eu tinha meio que, uma vez me definiram assim, acho que foi a Cris Lobo até que falou isso. E eu super assumi isso, porque eu falava, essa luzinha vermelha que está aí, então está gravando, eu vou falar como se eu estivesse falando com os amigos do meu irmão. Eu tinha um irmão na época de 13 anos e um de 16, e daí eu sempre ficava pensando que eu ia falar com os amigos dele, porque esse era o meu público do Disque, né? Eram os adolescentes. Oi, galera! Hoje a gente está começando mais um Disque MTV nessa quinta-feira ao vivo pra todo o Brasil. E eu vou falar de um mega festival pop que rolou esse final de semana na Inglaterra. E também vou comentar os boatos mais recentes sobre a Britney Spears. Gente, dessa vez os tabloides britânicos estão espalhando que a cantora vai se casar. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Olha, eu vou falar uma coisa que é meio ridícula, mas é assim. A gente fica tão feliz de trabalhar. Eu já comi. Ai, que ódio. Mas é o que acontece, é o seguinte. Eu tinha tanta vontade de trabalhar aqui na MTV, e eu gostava tanto de trabalhar aqui, que isso daqui eu encarava como se fosse... Uma vez eu falei isso numa entrevista e levaram e foram pro outro lado nada a ver. Mas é o seguinte, era como se eu estivesse pedindo uma mesada, sei lá. Pra ganhar no fim do mês um dinheiro, mas eu tava aqui porque eu tava me divertindo. E com muita responsabilidade, tá? Não levem a... Então vamos entender isso. Eu tinha muita responsabilidade. Eu tinha que ir ao vivo, eu tinha que chegar. Então eu aprendi, acho que no balé clássico, pra ter muita disciplina e aqui. E eu gostava muito de trabalhar aqui. Só um pouquinho. Tá começando o MyMTV, e eu tô aqui escolhendo alguns programas que estão na minha memória afetiva, que são especiais pra mim, e que marcaram a minha vida, não só profissional, como pessoal. E eu vou começar falando de Rita Lee. Muitos de vocês devem ter assistido o meu programa, o Viva a Voz Especial Rita Lee, no canal GNT. E eu vou contar uma historinha pra vocês. Eu tentei a Rita pra esse meu programa desde 2011. Tentei, tentei, a Rita não dá entrevista. E daí, eu falava toda hora que eu travo Roberta de Carvalho, num show, num bastidor de um show e tal. E eu falava, poxa, eu tenho esse programa preparado pra ela e tal. E ele muito carinhoso comigo, os filhos deles, três lords assim. Eu tenho mais contato com o João e com o Beto. Aí, um dia, a MTV reprisou esse luau Rita Lee. E eu falei, cara, eu não acredito que eu tenha esse registro. Coisa mais linda, porque a Rita Lee é uma das pessoas mais importantes pra cultura brasileira, né? E várias fases que a gente tinha apaixonado. Então tem a fase de Mutantes, Tutti Frutti, solo dela. E ela sempre acompanhada do Roberto de Carvalho. E eu falei, nossa, a gente tem isso registrado. Eu tenho esse momento com a Rita. Depois, eu acabei sendo chamada pelo Roberto de Carvalho pra apresentar. Daí eu lembrei, eu comecei a lembrar, né? Reprisou aí o luau e eu comecei a lembrar que eu fui chamada pelo Roberto de Carvalho pra apresentar o MTV Ao Vivo da Rita Lee. E eu fiquei super lisonjeada, eu apresentei. Foi gravado aqui em São Paulo. MTV Ao Vivo, maravilhoso da Rita também. E daí saí da MTV, fui pro video show na TV Globo, fiquei lá um tempão. E um dia eu tava fazendo os bastidores do especial do Altas Horas, do meu querido Serginho Grosman. E Rita Lee tava lá. E ela com aquele jeitão dela, ela não dá entrevista, né? Ela é meio preguiçosa, ela não gosta. E a Rita pode tudo. E ela foi lá pra tocar. E daí eu falei, eu fui meio... Não sei se eu sou ousada, mas assim... Eu cheguei e falei, fala que sou eu, fala que é a Sara, a Sara que fez o luau, a Sara da MTV. E eu tava no video show e eu cheguei e falei, fala que é a Sara da MTV. Aí, que loucura. E daí o Roberto de Carvalho me viu, me chamou, me abraçou. Porque eu sempre encontrava com ele, a gente tem todo mundo que trabalhou aqui na MTV, acaba tendo uma relação muito afetuosa com as pessoas do mundo da música aqui no Brasil, né? Então, não só eu, como todos os VJs. E eu apresentei um programa de música, então mais ainda. Então, daí ele, poxa, não sei o que. Aí a Rita falou, então, pra Sara eu dou entrevista até no banheiro. E a gente fez uma entrevista no banheiro. E era uma entrevista que podia ser passada na MTV. Porque era a Rita Lee, sentada no vaso sanitário. E passou no video show na TV Globo. E eu falei, olha só o que a gente trouxe pra Globo. E é uma coisa tão MTV, né? Tão legal. E, enfim. Aí eu consegui fazer a Rita agora em 2013. E foi um especial, acabou virando um especial. E a minha diretora lá da Ninhane falou, não, vamos então fazer um especial de uma hora com a Rita Lee. Porque a Rita Lee merece. E como a Rita Lee merece, e a gente merece ter Rita Lee. Eu começo esse My MTV exibindo o Luau MTV que eu fiz com a Rita. Na costa do Saúl, na Bahia, na costa do Saúl, na Bahia, no verão de 2001. Eu era uma civeta. E ela é maravilhosa. A Rita Lee, a Rita Lee, a Rita Lee é foda. Se eu me entregar total, meu medo é você. E você pensa que eu sou superficial. Se eu não fizer amor, assim sem mais. Se você brigar e for correndo atrás de alguém, não vou suportar a dor. De ver que eu perdi mais uma vez, meu amor. Mas se eu sentir que nós estamos juntos, longe ou a sós no mundo e além, Pode crer que tudo bem, o amor só precisa de nós dois, mais ninguém. Se você quiser ser meu namoradinho E me der o seu carinho sem ter fim Pra você eu digo sim Gratinho, lindo! Rita Lee, no Luau MTV 2002. Rita, que honra ter você e o Roberto aqui com a gente no Luau. Ô, querida, muito obrigada. A gente também tá adorando pegar um solzinho, um ano inteiro em São Paulo, branca, do jeito que eu tô. Delícia aqui, né? Essa energia maravilhosa. E, aliás, vocês dois estão muito bem acompanhados, né? Muito bem acompanhados. É a nossa talebanda. Apresenta a banda aí pra galera de casa e pra plateia aqui. Vai lá, Robertinho. Então, na bateria, o inigualável João Baroni. Diretamente dos paralelos de Sérgio. No baixo, o inimitável Dadi, o Leãozinho. Para quem foi feita a música Leãozinho, pelo Caritano Veloso. Por isso que a gente tocou pra abrir os trabalhos com a música. Né, Dadi? Depois você conta essa história direito aí pra gente saber. E na percussão e debaixo do sol, o fantástico Ari Dias. Maravilha. Vamos mais de som agora, então? Vamos, Nelson. Tem lugares que me lembram minha vida. Por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino. Que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto Que o vento levou e o tempo traz Entre todos os amores e amigos de você Me lembro mais Tem pessoas que a gente não esquece Nem se esquecer O primeiro namorado Uma estrela da TV Personagens do meu livro de memórias Que um dia rasguei Do meu cartaz Entre todas as novelas e romances De você Me lembro mais Desenhos que a vida vai fazendo Desbotam alguns Uns ficam iguais Entre corações que tenho tatuados De você Me lembro mais De você Não esqueço Jamais Fita Esse teu último CD De versões e releituras Lindíssimas Como essas que a gente acabou de ouvir Dos Beatles Você fez Por quê? Você é muito fã de Beatles A gente já ficou sabendo Agora, você acha que o pessoal mais jovem Ouve pouco Beatles? Você acha que eles deviam ouvir mais? Não sei se deveriam ouvir mais Ouvem o que eles querem Tudo Agora, Beatles já faz parte Da música clássica Do século XX Junto com Cole Porter Gershwin Tom Jobim Então, o repertório de Beatles Tem esse lado Uma coisa eterna Então, eu acho que A meninada Aos poucos Vai descobrindo Por exemplo, meus filhos Descobriam há pouco tempo Beatles Eles eram meio Pô, Beatles Já era O negócio é Mas aí Tem essa coisa Tem uma magia Tem uma alquimia Da música dos Beatles Que não importa a época Que vai se ouvir Pela primeira vez Tem sempre aquela Emoção Eu sou suspeita Porque eu adoro os Beatles Mas eu estava ouvindo Umas pessoas cantando Cantando? Eu também já sei As letras Elas são lindas As versões São uma delícia E me fala uma coisa Eu vi um Eu li um comentário Seu sobre o George Harrison Que eu dei risada Que ele era o mais elegante Dos Beatles Por que isso? Ele tinha uma Ele era bem discreto Era o místico O tímido E eu me lembro Que naquele auge Aquela loucura toda O John Naquela Ele tinha esse lado Mais cerebral Era o rebelde O Paul era lindo Mocinho bacana Galanzinho O Ringo Era o palhacinho Feioso E o George Tinha esse lado Do tímido Que era muito bacana E a guitarra dele Eu não conheço Um guitarrista Que não tenha Na ponta dos dedos Um solinho Do George Harrison Então vamos mais de som Então em homenagem A George Harrison Vamos mandar um tchauzinho Para ele no céu Então a gente vai fazer uma Que é uma versão Que eu fiz Do Can't Buy Me Love Que chama Tudo Por Amor Um Dois Um Cumpre o mundo inteiro Meu bem Se isso Te deixa feliz Vá morar no estrangeiro Meu bem Torrar os dólares Do seu país Você faz tudo Por dinheiro Eu faço tudo Tudo Por Amor Que grana é bom Eu sei que é Ninguém Disse que não Mas viver Só pra isso Não dá pé Até faz mal No coração Você só pensa Em dinheiro Eu só penso Em amor Tudo Por Amor Eu faço tudo Por Amor Tudo Por Amor Por Amor Vender a alma Por Dindim Pra comprar Uma Ferrari Sonho de consumo É tão chifrinho Um belo dia Você vai se ferrare Não me venha Com seu money Que se dane Eu quero amor Me cansa A beleza Meu bem Sua grife De milionário Abre logo Uma igreja Meu bem Um banco Um bordel Um ranário Você faz tudo Por dinheiro Eu faço tudo Por amor 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 Damos de volta com My MTV Pra ver o terceiro bloco Desse Luau MTV Rita Lee Tem vários clássicos da Rita Só que na época Ela estava lançando Um disco que ela fez Em homenagem aos Beatles Então ela fez versões próprias dela Para as músicas dos Beatles Ela teve autorização Porque a Rita Lee Como a gente falou É foda E ela estava lançando esse disco Que é aqui e ali Em qualquer lugar Então tem essas versões acústicas Porque no Luau Eram versões acústicas Porque as pessoas iam lá Tocar um violãozinho E tal E eu lembro que Quando eu gravei o Luau MTV Los Hermanos Os caras chegaram com uma bateria E a minha diretora Fica romei E falou Que que é isso? Bateria no Luau? Não pode e tal Mas eles fizeram meio De uma maneira percussiva Mas voltando aqui Ao Luau da Rita Tem versões lindas Que ela fez Para as músicas dos Beatles E a gente vai aí Para um terceiro bloco De Rita Lee No Luau MTV E a gente vai lá Um belo dia resolvi mudar E fazem tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você E em tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber E fui andando sem passar e voltar E sem ligar pro que me aconteceu Bati a bola e telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você E vou andar de sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um abraço de amor e telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou Estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Rita, você e o Roberto fazem um sonho formal em casa? Vocês trabalham com música, mas eu imagino que devam se divertir também, né? Em casa tem os filhos também Fazendo música eletrônica feitos loucos O Beto fazendo rock'n'roll anos 50, 60 Tem uma variedade boa, né, Robertinho? Fale um pouco, querido Você está muito mútuo E vocês pensam em fazer música eletrônica? Tá mole Roberto, vocês pensam em fazer música eletrônica? A gente fez no último disco que a gente fez Em 2001 É verdade, tem umas influências mesmo A gente gosta de variar, né? A gente gosta de fazer coisas que sejam interessantes Que soem interessantes Pelo menos pra gente Qualquer tipo de música Da bossa nova Música eletrônica O rock Isso aqui Consolida o pop, né? Você está sempre buscando Novas propostas E rola assim Jam sessions em casa Com os meninos? Vocês estão lá Eles não têm muita paciência com a gente Por quê? Estão fazendo reclamações Aqui na frente da televisão O único que tinha Não tem mais Não, rola assim Rola Rola umas Rola uns james E umas gigs Agora que a gente está tocando Com a talebanda De feras Eles se chegam mais Ah, tá Vamos embora de som? Bora Eu dava uma vida Sossegada Gostava de sombra E água fresca Meu Deus, quanto tempo Eu passei Sem saber Foi quando meu pai Me disse filha Você é o melhor negra Da família Agora é hora E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Oh, não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar A-mãe 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 Choo, 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 choo A-mãe Boa noite Aplausos Aplausos Eu já sonhei, você vai sentir, mas por favor, não leve a mal, eu só quero que você me queira, não leve a mal, não leve a mal. Eu ando desligada, eu nem sinto, meus pés no chão, olho, eu olho e não vejo nada, eu só penso, se você me quer, se você me quer, se você me quer, eu nem vejo a hora de lhe dizer, aquilo tudo que eu devorei, e depois o beijo, eu já sonhei, você vai sentir, mas por favor, não leve a mal, eu só quero, Eu quero que você me queira, não leve a mal, não leve a mal, eu ando meio desligada. A gente está assistindo o Law MTV Ritaly aqui no My MTV e daqui a pouco eu volto. Estamos de volta com a Rita Lee do Law MTV, saudades desse Law, esse Law foi super especial, acho que a gente gravou no final de 2001, mas foi a hora em 2002, e teve o Law Caccia Heller, Los Hermanos, Ivete Sangalo, que foi uma delícia, a costa do Saípe veio abaixo, a Ivete não pode, assim, ela é a rainha do Brasil, óbvio, mas na Bahia é um negócio muito mais latente, visceral, é uma loucura. Capim do Vale, vara de Goiabeira, na beira do Rio, paro para me venzer, mãe d'água sai um pouquinho desse leituninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Capim do Vale, vara de Goiabeira, na beira do Rio, paro para me venzer, mãe d'água sai um pouquinho desse seu leituninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Pimiros do Paraná, que bom, pelos como areia no mar, manga do Pará, puto almeiras, a borborema, a imagem meu, no tom do jurema. Capim do Vale, vara de Goiabeira, na beira do Rio, paro para me venzer, mãe d'água sai um pouquinho desse seu leituninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Capim do vale e para de Goiabeira Na beira tem que ir para o Pará de Vezer Mãe d'água sai um pouquinho Desse alemão nenhum que eu tenho carinho Para lhe fazer Pelírios do Paraná Que com pelos Como areia no mar Manda do Pará Tomeira da vambora e marima Gêmeo no toco do jurema Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jorim não é Deus, mas jorim que sim Que me levou o amor Planteio, pé de fulor Deu capim Ciro e grito Pinheiros do Paraná Que bom Ter luz como areia no mar Manga do Pará Tomeira da vambora e marima Gêmeo no toco do jurema Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jorim não é Deus, mas praxão Que sim que me levou o amor Planteio, pé de fulor Deu capim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Adorei o show aparte aqui Essa mulher dança muito. Teve titãs. Isso que acontece com a gente Acontece sempre com qualquer casal Isso ataca de repente Não respeita a cor, credo ou classe social Isso, isso Parecia que não ia acontecer com a gente Nosso amor era tão firme, forte e diferente Não vá dizer que eu não avisei você Olha o que vai fazer Não vá dizer, não vá dizer Não vá dizer Que eu não avisei você Olha o que vai fazer Não vá dizer Não adianta mesmo reclamar Acreditar que basta apenas se deixar levar Isso que atrapalha nossos planos Derrubou um muro e invadiu nosso quintal Isso, passam-se os anos Sempre foi assim e será sempre igual Isso, isso Parecia que não ia acontecer com a gente Nosso amor era tão firme, forte e diferente Não vá dizer Não vá dizer Não vá dizer Que eu não avisei você Olha o que vai fazer Não vá dizer Não vá dizer Que eu não avisei você Olha o que vai fazer Não vá dizer Isso, isso Rita, Cássia, Titãs, Ivete, seus irmãos Que eu já não te quero mais Sabe o que eu já descobri Que posso viver sem ti Que posso viver em paz Muito bem sem teu amor Sabe o que agora eu sou Um homem bem mais feliz Um homem bem mais feliz Vai Que hoje a lágrima não cai Sei agora o mal que faz Dar amor a quem não ama Dar amor a quem só traz Pode o indivíduo usar Que maltrata o coração Precisando de carinho Precisando de carinho Minha amada Não consigo mais viver ao lado teu Não consigo mais te dar Meu amor Hoje vivo muito bem Sinto a boca E sozinho não conheço mais a dor E sozinho não conheço mais a dor E assim você tem que ver Muito bom Até a próxima E assim você tem que ver Tchau Esse é o Uau MTV 2002, diretamente da Costa do Sol, Ip, na Bahia, com a presença dessa galera maravilhosa e dos meus queridos Los Hermanos. Foi um momento muito especial da minha carreira e eu lembro que eu ficava empolgada todos os dias. E olha que loucura, gente, é muito louco você lembrar, falava, gente, olha essa fase. Gravava um de manhã e um à tarde, tá bom pra vocês? Então de manhã, a gente chegava, tinha a Rita Lee, você gravava um puta de um programa com a Rita Lee, aí à tarde a gente almoçava, vocês lembram disso? À tarde voltava, tinha Titãs, tava lá os caras passando um som. Aí no dia seguinte acordava, tinha Los Hermanos de manhã, aí à tarde você voltava, tinha Cassia Heller. Aí depois tinha a Ivete e eu falava, meu Deus, isso que eu falo, que era delicioso trabalhar na MTV. E assim, não tinha preço trabalhar aqui, não tem. É um negócio que, é um sentimento que extrapola, assim, que é muito bom. E era todo mundo, acho que tinha essa vibe, essa energia. Então era um negócio que comovia todo mundo ali, tava todo mundo trabalhando o que gostava, né? Todo mundo tava ali, era uma família mesmo, eu acho que eu nunca te vi isso em nenhum outro lugar. E olha que eu trabalho em família. Vamos aí pro último bloco da Rita Lee, no Luau. Estamos de volta com o Luau MTV, a presença da Rita Lee. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, uma história que eu acabei de ficar sabendo. Roberto, você mexe com astrologia também, que interessante. É, eu brinco seriamente com astrologia, sim. Já há bastante tempo, aliás. Qual é o seu signo? Eu sou aquário. É, maravilhosa. Viva a liberdade. É. O sol da liberdade. Você descobriu meu ascendente, depois a gente conversa. Vamos lá, vamos descobrir. Mas de onde surgiu esse teu interesse? É, eu comecei a me interessar porque eu tenho amigos astrólogos e aí, pela própria leitura do meu mapa, eu achei que pra entender realmente esse enigma que eu simbolizava pra mim mesmo, a melhor maneira de eu descobrir e decifrar essa esfinge era estudar astrologia. Eu comecei a estudar, levar os livros, aulas e etc. Fui embora. Muito bacana, achei super curioso isso. Tem uma pergunta da galera agora, né? Ali? Pode perguntar, linda. Rita, eu fiquei sabendo que você já fez uma loucura de ter lambido a maçaneta da porta do hotel onde os Vitas estavam, é verdade? Eu lambi a maçaneta da Apple, eles estavam, eu fiquei lá de plantão, né? Fiquei dias, meses de plantão e uma oportunidade, eles saíram, umzinho atrás do outro, foi uma loucura, eu fiquei delirando. E aí a multidão, tinha uma multidão enorme esperando e a multidão seguiu, seguiu os quatro para a garagem, né? Eles estavam entrando em uma portinha, a multidão seguiu. E eu segui no sentido oposto, eu fui lamber a maçaneta porque eles tinham acabado de pegar, então deu uma... Quem saiu por último foi o Ringo. Ainda bem que não foi a Yoko, né? Pegar um DNA ali ali. Então o Ringo foi o último que pegou na maçaneta. Boa pergunta, Barô. Vamos mais de som? Vamos. Oi. Suspenderam os jardins da Babilônia Eu, pra não ficar por baixo, resolvi botar as asas pra fora Por quê? Quem não chora dali, então não anda aqui, diz o ditado Quem pode, pode, deixa os acomodados que se incomodam Minha saúde não é de ferro Mas meus dedos são de aço Pra pedir silêncio eu ferro Pra fazer barulho Pra fazer barulho é o mesmo afastar ou não Mas pegar fogo nunca foi a atração de cinco Mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo Então Então O palhaço ri dali O povo chora daqui e o show não para E apesar dos pesares do mundo Segurar essa barra Minha saúde não é de ferro Minha saúde não é de ferro Não é não Mas meus dedos são de aço Pra pedir silêncio eu ferro Pra fazer barulho eu mesma faço ou não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quem pode, pode, né? Eu queria perguntar um negócio. Com esses anos de carreira, tem uma música que nos shows, nas turnês, vocês façam questão de tocar? Que você queira colocar sempre no set list, na seleção de músicas? Às vezes eu não faço a menor questão, mas o povo faz. Que é Mania de Você, Ovelha Negra, Doce Vampiro. Essas tem que estar. Se não tiver, tem que tocar! A galera pede ali no meio do set. Mas na hora a gente fica com o maior tesão. Porque essas músicas são muito antigas, né? Às vezes você fica meio, ó, não vou aguentar. Mas na hora pinta legal. E agora a gente vai do quê? Agora a gente vai de Paralamas do Sucesso. Eu já olhei pra ele ali. A gente vai do quê? Alô, João Barone! Alô, alô, Herbert! Esta é pra você! Você! Se os garotos do Leblon não olham mais pra mim E volta e meia, entro com meu carro pela contramão Se estou alegre, ponho os óculos e vejo tudo bem Mas se estou triste, tiro os óculos e não vejo ninguém Por que você não olha pra mim? Me diz o que é que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? Por trás dessas lentes tem uma mina legal 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 Eu quis te dizer que nunca fui a tal Era mais jogo se eu tentasse fazer charme de intelectual Se eu te disser a periga, você não acreditar em mim Eu não nasci de óculos Eu não era assim Porque você não olha pra mim Porque você diz sempre que não Porque você não olha pra mim Por trás dessas lentes também bate o coração Porque você não olha pra mim Porque você diz sempre que não Porque você não olha pra mim Por trás dessas lentes também bate o coração A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. A gente vai ter que se despedir da Rita. E não é tudo ali. A gente vai ter que se despedir da Rita. Porque tem sobre a Rita. E se despedir da Rita. A gente vai ter que ficar que se despedir da Rita. ube de Terça e de onde rodsa. E menos de verdade. Quando aqui embaixo... A gente vai ter que esperar de volta atenta. a espontaneidade e fazer muito com o coração né então era muito era muito gostoso você acabar fazendo umas coisas meio sem limites ali é rick martin rick martin também veio no disco cara maravilhoso é eu gosto dele eu gosto muito dele mas ele até hoje acho que ele fala ele é necessário da cena pop ele é necessário é as coisas que ele fala a maneira como ele conduz a vida dele ele é um placar eu adoro rick martin desde o menino vem mas daí acho que muitos vocês estão assistindo nem sabem quem era o rick martin no menu vão assistir ele no disco então que foi divertido fofo ele tinha acho que acabar de voltar da índia em não me engano eu tô louca mas acho que tinha uma história depois de cinco anos sem gravar desde o último disco dele que foi um sucesso agora rick martin tá com aqui ó cd novo mas o silêncio em espanhol que a gente teve que esperar tanto beleza mas você fez bastante coisinha também né porque eu ouvia falar de você eu trabalhei muito no estúdio com este disco e um outro que vai sair em janeiro em inglês mas também viajei muito viajar lá na índia esteve lá um tempo fiquei relaxando não trabalhando também trabalhando com em um orfanatório com umas meninas da rua que eu rescatava e levava ao orfanatório fiquei lá muito tempo e como você fez contato com lá foi do nada se resolveu ir para lá ou você já conhecia amigos meus que são os donos do orfanatório e eu desejei ir para lá e ficar lá um tempo para olha a coisa boa para o espírito sabe eu acho que era interessante porque foi divulgado isso eu lembro mas eu não sabia que tinha sido mesmo como um trabalho de resgatar as crianças legal estou visitando a Índia desde o ano 96 sempre vou falar conheci muitas filosofias da vida sabe que me fortaleceram muito e conhecia yoga conheci muita religiões conheci muita coisa linda e agora fui fui a calcota calcuta fiquei lá trabalhando na rua trabalhando na rua fora das câmaras fora da fotografia de tudo fora eu queria simplesmente ser parte de uma cidade cheia de de altas e vagas quanto tempo você ficou em calcutá como quatro cinco meses on and off sempre indo e vindo isso te ajudou a compor esse cd novo almas de silêncio e o que você vai lançar em janeiro inglês também também eu acho que aqui vai vai dar vai entender um pouquinho mais o que é minha vida o que eu vivei não somente com as letras mas musicalmente você também eu acho que a prioridade foi misturar todo tipo de culturas e fazer uma uma boa função fusão 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 é porque ele vai ficar também né a gente claro né os ritmos batucos e percurso mas o nome já tem a ver com o teu momento agora é uma delícia é muito legal tá Henrique Martin nos diz que a não te vi antes teve Shakira e eu tô relembrando algumas entrevistas que eu fiz e agora vou para uma que que é mais tava mais séria assim porque eu tava realizando um sonho que era entrevistar o Tom Morello do Rage Against The Machine e é um cara que eu sempre admirei muito desde menina eu adoro o o Rage Against The Machine nessa época eles estavam fazendo um projeto de uma banda né era um projeto do Tom Morello com o Chris Cornell que era o Aldous Leigh e eu fui para a gringa para entrevistar o Chris Cornell e o Tom Morello mas o Chris Cornell é na boa assim uma boa respeito e tal mas ele tinha aquela coisa aquela energia rockstar aquela coisa meio que do muito glamour tal e eu lembro que eu não conhecia ele eu falei tá tudo bem eu nunca fui tão eu gosto ao Garden mas não era o meu lance era o Rage Against The Machine então para mim eu estava lá até engraçado quando me perguntaram você vai falar de que entrevistas no Miami TV eu falei eu quero falar da entrevista que eu fiz com o Tom Morello do Rage Against The Machine mas na época ele não tava no Rage Against The Machine ele tava no Aldous Leigh esse projeto que ele fez com o Chris Cornell é um cantor incrível a voz dele maravilhosa mas o meu lance lá era falar com o Tom Morello então eu pedi para passar esse trechinho e eu era louca para conhecer o Zeca Della Rocha no ano seguinte teve um VMB gringo a Cicarelli foi fui eu a Cris Lobo que era nossa diretora de programação e a Cicarelli eu fui para fazer umas entrevistas Cicarelli foi porque foi convidada para apresentar um prêmio porque ela era linda sempre foi linda e foi apresentar um prêmio lá na MTV Latina a gente foi para Miami e teve show do Zeca Della Rocha e cara depois nos bastidores eu fui lá falar com ele e tava o Iggy Pop também eu entrevistei o Iggy Pop eu nem sei se vocês tem isso aí mas eu sei que vocês tem essa entrevista com o Tom Morello que a gente vai assistir agora e o meu irmão mais novo era louco por ele e eu lembro que eu tirei altas fotos enfim vamos ver first of all you once said to MTV to MTV Brazil that one of your biggest regrets is that you haven't come to Brazil to South America that is correct that is correct and someone reminded me of this yes that is correct and soon after you promised this would be one of your priorities this year so our slave is coming to Brazil yes well you know what well Brad while you answer that question I'm going to this is a two-way text pager yesterday Morello sent a question to your manager yeah asking him about your concert in Brazil really so yeah these things are really handy really yeah this is not a bad thing to have during an interview definitely that's great so I am just wondering if your manager got it oh yeah I'm sure he did send a message right now to our managers while we are on the air saying when is our tour of Brazil so you guys talk for a second I'm going to send that message all right I don't know what the answer is let's see if there's anything about a Brazil show you can ask him too uh-huh but that would be a negative yeah no no there's not there's no he's still panicking about our European shows yeah this time you're going to Brazil this lady's going to South America isn't it oh yeah yeah write that down for me so I remember to go you're in charge right you're in charge of what I am charging beginning of the interview we need that we actually need that we need somebody to come in and just take charge and send our asses down to Brazil and all over the rest of Latin America because you know it helps we definitely need to go to but have you been to South America to play the closest we we've we've been to Tijuana and Mexico City and beyond that and it's a crime and it's a crime so now look at this when is our tour of Brazil of Brazil okay it's written there when is our tour yeah sending to our manager hopefully by the end of this interview we will have an answer to that I feel responsible for this moment okay when you're going there I said okay I tried yes I help at this moment and guys um I'll just leave is the project you wanted it to be absolutely absolutely but we didn't I mean we it happened very naturally so we didn't say we wanted the project to be this we're very fortunate to have lightning have struck twice just saying we have here it means like we were very great and both Chris Cornell with Soundgarden and us from Rage Against the Machine had um had lengthy and successful and artistically fulfilling careers together and then miraculously we've come together to have once again to have made a band that we're very proud of and make music made music that we're very proud of and it seems to be connecting with people as well so we're very fortunate lightning struck twice how did this friendship become strong how was it it was just natural that's the only way I can put it you know we worked really hard together and had really good experiences it was really we worked a lot we were rehearsing a lot writing a lot and as things progressed and then we got into the issues that were more tense business issues things like that that just sort of brings you together and and we actually did get together as a band it's easier to make music together when you're together and like just do a thing like well you know where's everybody's head at about this where's everybody's head at about that and let's talk about that and resolve that kind of stuff and just get into a situation where we all feel comfortable if something's bothering any one of us we can tell the other three guys and that's really important because that's the first thing that really starts to break down in a band is you know resentment where it comes from I don't like this is thing that's happening it may not be I don't like what that guy's doing maybe I don't like this thing that we're doing or this thing that's happening you don't say it and then it builds yeah and then you'd like tell one guy that doesn't like it either but the other two guys don't know and then you start hating on them and you know that that can go on for years until it's just a mess of people not talking to each other or people liking each other two days out of the seven and we we were able to get over that and now we're able to kind of you know function openly and it's it's a new experience for me and how is to work with Chris because he has his um existential points of view and personal lyrics I imagine it's a different way to write so how is this new partnership between you um it feels great I mean I respect his lyrics and his he has such a unique uh musical sense and when you combine that with the three of us that completely changes the chemistry and um it was very exciting you know from the first day that we got on the room together to be playing with Chris and hearing this amazing voice um with the three of us was was awesome and so we started right away writing and um we wrote 23 songs or something like that in 19 days it was very prolific and we capitalized on it and um and that's why we're sitting here right now here we are we're gonna book a Brazilian tour right now Tchau. 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 Sempre que eu dou entrevista, até agora, até com o final da MTV, eu tô dando bastante entrevista. E a coisa que eu mais tô falando é, meu sonho era trabalhar lá, então trabalhar lá pra mim foi uma coisa muito... Eu era até a espectadora do canal que eu mais gostava, então eu tava falando com os meus amigos ali. E outra coisa que eu falo que me perguntou muito são os momentos importantes da minha vida, né? Aqui, tem vários, tem o Michael Stipe, que eu entrevistei ele e foi uma coisa que, assim, eu sou completamente apaixonada por ele e pelo Tommy Ork. E eu fui pra Melão entrevistá-lo e acabou virando um especial aqui na MTV de meia hora. Aí, uma coisa que acontece, quem entendia de música aqui era o Massari, eu sou da época de Massari. Então o Massari era o Papa e o Edgar, que era um cara que falava de música. E a Marina falava de cinema, ponto. Quando o Edgar não podia fazer entrevistas grandes, e as entrevistas pop eram comigo, mas a R&M seria Edgar. Edgar não pôde, fui eu. Aí, eu ia sempre pro comportamento. Então eu falava do disco que ele tava lançando, do show que ele tava lançando, mas eu ia pro comportamento. Então eu pesquisei que ele era praticamente um purador de arte, porque ele era um colecionador e ele sempre garimpou um monte de coisa de arte. Aí era uma época que o Bush tava proibindo a educação sexual nas escolas nos Estados Unidos. Aí eu fui pra esse lado pra saber como foi na época, se ele teve educação sexual, porque daí ele começou a falar como foi a relação dele com os pais. Então era uma entrevista que era de 15 minutos, a gente virou meia hora. E ele falou de tudo, ele falou como foi, quando ele começou, e daí acabou virando um negócio que foi a primeira vez que ele falou. Porque ele não fala o mais legal do Michael Stapp, que eu acho isso incrível. É que ele tem um respeito pela sexualidade dele e alheia, que eu acho lindo, sempre achei. Que não é essa coisa de levantar a bandeira, eu odeio essa expressão, sair do armário, eu acho essa coisa horrível. E que pessoas amam pessoas, então ele nunca precisou falar sobre isso. E eu também, muito menos ia perguntar sobre isso, não me interessava. A gente tava falando ali de educação sexual, o que podia ser nocivo ou não pra criança, pra adolescente, pro cidadão, como cidadão útil pra sociedade mesmo, né? E daí acabou virando um papo super profundo e daí virou um especial. Então isso pra mim foi muito marcante. E eu lembro que no final eu falei pra ele, nossa, muito obrigada. E ele falou, I thank you for this conversation. E daí foi muito foda, meu, porque daí eu, aí eu, ó, segurei a onda, porque eu sou chorona mesmo. E eu trabalhei isso, eu analisei anos na minha vida pra não chorar. E fui pro show em Milão, quando começou Everybody Hurts, eu desabei. Eu desabei num grau que eu falei, nossa. Eu lembro que eu liguei pro Thiago, que é meu marido, e falei, Thiago, eu vou pedir seu amigo, eu vou casar com o Michael Stipe. Eu tava pra casar, tava namorando, a gente ia fazer a balada do casamento, ele riu, ele fiquei naquela boca. Eu quero casar com o Michael Stipe, porque ele, nossa, é uma lição de vida falar com ele. Eu estou falando sobre Around the Sun. Rolling Stone Magazine disse que isso poderia vir ao sonho da banda, você concorda com isso? Sim, talvez, eu não sei. Eu não realmente acho sobre o que nós fizemos, excepto quando nós estamos escrevendo no novo música, eu não realmente acho sobre o que nós fizemos no passado, excepto que nós não realmente queremos repetir nos mesmos. Então, se nós usamos uma instrução similar ou uma ideia similar musical ou lyrical, hopefully o que nós fizemos é uma progressão do que nós fizemos no passado. Em frente de você, electron blue, adventure rings with the page and when at the time... Does it bother you when MTV or radio mix commercial pop artists with those who don't have the success or the money as a prime concern like you? Se eles mix it. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu estou feliz de estar no MTV depois de Cristina Aguilera e antes de uma artista pop. Para mim, isso é uma ótima combinação de música. Na Europa e na América do Sul, eu encontrei que radio e MTV são muito mais abertos para diferentes tipos de música. E na Uras, é muito fechado. Você disse que se o R.E.M. começar a fazer recordes crappy, você iria desistir. Sim. Então, minha pergunta é... Há algum trabalho de R.E.M. como um CD, uma canção ou um concerto que você pensou que poderia ter feito melhor? Ou poderia ter feito melhor? Sim, claro. Eu sou minha própria crítica. Nós somos os mais críticos da nossa música, da nossa performance, da nossa vídeos, da nossa arte. Não precisa me dizer agora que nada pode comparar. Quem você acha que está seguindo um caminho similar ao R.E.M. da nossa música, da nossa música, da nossa música, da nossa música? Bem, eu estaria honrando-me, ou complementando a banda, para chamar qualquer pessoa que estou pensando. Mas a primeira é você também. Eu acho que... Eu acho que é um grande exemplo. que se encontram em uma situação em que as razões que eles continuam não são por causa do seu amor de música. O que você gosta de ouvir quando você está em casa ou quando você acorda em manhã? Eu listen to a lot of instrumental music, most of it electronic. Eu listen to a lot of European music. I'm trying to think. Maybe square push here, effects to me. I love electronic music for the beat. And I can get lost in that. It can make my mind focus. Because if I listen to songs, I'm such a music fan that sometimes it distracts me away from what I'm trying to do. Even if I'm just trying to wash the dishes. I see. Or load the dishwasher. I really admire hip hop and rap music. There are certain people that I think kind of rise above the genre. Bob Marley, I would say. Certain Bob Marley songs, for me, or Peter Tosh, rise above the genre of reggae music. It's a music that I don't understand. I don't really like it very much. I don't listen to it. But certain songs by certain artists, they're so brilliant that they come out of the genre. So now I'm going to call for my MTV, the Balella. The Balella is a program from Marina and Didi. And they're different from me to film. And maybe I've got a TV that they've gotten. Didi, born. Didi, born. Didi, born. Didi, had three of those lindas. Didi always got married. Didi always got married. Didi always got married. I think it was the great that I love, the Luisa, the second child of her, her. I love her, I replaced it with Balella, with the Marina. And it was so funny. Very funny. There were many of them. A gente fez com o Dinheiro Preto, fez com os meninos do KLB. E gravar com a Marina é sempre maravilhoso. Aliás, eu também lembrei de uma coisa que eu vou chamar depois. Mas vamos primeiro com o Balela MTV, eu e Marina Pessoa. Tom Cruise proibiu sua mulher, a atriz Kate Holmes, de gritar durante o parto. KLB vem balelar com a gente. E tem Papai Noel batendo em criancinha. O mundo tá de ponta cabeça. E isso dá tontura. Começou o Balela. Tá começando mais um Balela, o fino da notícia. E de duas, uma. Ou a sua televisão tá de cabeça pra baixo, ou é o mundo que está. Opção B. Kourtney Lova, viúva encrenqueira, barraqueira e nervosa, não é mais nada disso. Ela tomou jeito. Finalmente, né? Kourtney não só escolheu compor as músicas do próximo disco dela numa clínica de reabilitação, como durante o processo de composição, ela virou budista. Ah tá, entendi, mas dá pra desentortar? Acho que não, Sara. Daniela Mercury foi proibida de representar o Brasil no show de Natal do Vaticano porque estrelou a campanha que incentivava o uso da camisinha no último carnaval brasileiro. Ah tá, entendi. Dá pra entortar mais? Acho que não, Sara. E como se não bastasse a proibição de Daniela e a conversão de Kourtney, só pra coroar um mundo de pernas pro ar, o Papai Noel de um shopping center alemão encheu uma criança de tapa na bunda depois que ela tentou puxar a sua barba, que, diga-se de passagem, era falsa. Como assim? A Bárbara falsa? Você tá querendo me dizer que Papai Noel não existe? Sara, entorta de novo. Papai Noel não existe. A Kourtney Love virou budista. E a Daniela Mercury... Isso é mais que um mundo de ponta cabeça. Marina, tá tudo degenerado. O que você quer dizer com isso, Sara? Que eu nunca dancei o funk. Ah, não. Ah, sim. Ah, não. Ah, sim. Ah, não. Ah, sim. Degenerado, tudo degenerado. Degenerado, vai, Mar. Degenerado, tudo degenerado. Vem gatinha, vem. Dezinando, rebotando até o chão. Olha, até que foi divertido, viu, Marina? Até que foi? Eu me submeto ao funk pra atender um beijo do seu. E é assim que você me agradece? Até que foi divertido? É, sim. Sabe por quê? Porque o funk já era agora o que tá pegando. É filk music. Filk ou louca, Sara? Tch, tch, tch. A filk music existe há mais de 10 anos e foi criada por uns nerds dos Estados Unidos que gostavam de parodiar algumas letras de grandes sucessos do rock, transformando-as em algo mais alienígena, eu diria. Ué? Assim, Marina, sabe Lola dos Kings? Lola, 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 Lola. Então, virou Yoda. Yo, 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 Yoda. Eu não acredito. Pode acreditar. Não consigo. Pode acreditar. Porque a filk music, com seus temas bizarros, tipo gatos que vão pro espaço ou jovens que vão trabalhar na lua e não tem um sindicato lunar. Enfim, a filk music vai estourar. É, Marina, eu tô avisando, hein? Os ETs, sabe aqueles verdinhos com antenas? Então, eles tão chegando. Pode confiar em mim, porque eu sei o que eu tô dizendo. E, T, Sara, aonde? Tô vendo não, cara. Pode. Fala aí, meu. Não tô vendo nada. Ó, onde, Marina? No nosso Top 5, claro. Ó, onde, Marina? Você viu os ETs? Esma, eu te falei, você viu? Como você pode acreditar numa coisa dessas, Sara? Olha, você desculpa, tá? Mas eu toco violão e não posso acreditar nessas coisas. Violão? E, T? O que uma coisa tem a ver com a outra? Posso saber? Não peguei. Pode. Cientistas da Universidade de Stanford, na Califórnia, provaram que tocar um instrumento ajuda a desenvolver certas capacidades cerebrais, como habilidade com as palavras, por exemplo. Ou seja, quanto mais as pessoas tocarem, mais inteligentes elas vão ficar. Será que funciona? A gente vai descobrir. Ai, eu já posso sentir minha inteligência potencializada, multiplicada. Na verdade, eu acho que vai vazar até a inteligência pelas minhas orelhas de tão inteligência. Ai, Sara, vai. Verdade. Ai, duvido. Como ousas duvidar. Ousando, é. Teste já. Teste número um. Quais são os pronomes oblíquos da terceira pessoa do plural? Yes, os, as, se, se, consigo. O que? Dá uma gramática aqui. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo. 100 pontos. Teste número dois. Qual é o nome científico do pardal? Pardalzinho. Sabe? Sei. Pois bem, nome científico. Passei doméstico da classe das aves, da ordem dos passeriformes, da família Ploceidae. Esse é o vulgar piu, 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 pardal, que você acabou de dizer aí. E eu vou além. Eles são originários da Europa, foram trazidos ao Brasil pelos portugueses em 1906. E hoje o pardalzinho piu, 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 é a ave terrícola mais amplamente distribuída no mundo. Tô bege. 250 pontos. Teste número três. Quanto é 7.028 dividido por 523? 13,437. Mais 67, menos 125, vezes 698, e tudo isso dividido por 11. Hein? Hein? 2.827,670. Tudo isso com sinal de menos na frente, é claro. Ah, vai se bongou aqui. Daqui a pouco a gente volta pra entrevistar o KLB. Você tá assistindo o Balayla MTV, no qual eu substituí Didi, que tava em licença maternidade e me diverti muito ao lado de Marina Persson. Daqui a pouco eu volto. Eu tô de volta com o My MTV, vendo aí o dia que eu substituí a Didi no Balayla e foi muito divertido. E eu quis fazer essa homenagem à Marina, porque a Marina é uma das minhas melhores amigas até hoje. Sempre uma honra estar ao lado dela. E depois eu vou fazer uma homenagem à Didi, porque era uma delícia terminar o disco e começar o videoclash. Aí a gente vai passar um trechinho aí. Mas continuamos com o Balayla, porque eu tinha que falar de Marina e de Didi, que são minhas amigas até hoje. Se eu tivesse feito alguma participação no teleguiado do Cazé, eu faria também, porque o Cazé, eu acho que é o melhor apresentador de TV. Eu acho que a minha maior referência de apresentador de homem é o Cazé. Eu tenho a honra de ser madrinha dos filhos dele, eu amo o Cazé. E o Edgar, que eu sei que me espelhei nele nas entrevistas. Massari também. Mas o Edgar, o Edgar Piccolo e o DJ Pão. Estou aproveitando esse momento para fazer uma homenagem aos meus amigos, tá? Porque são pessoas que até hoje frequentam a minha casa e estão nos momentos mais especiais da minha vida pessoal. E eu amo esses quatro. Edgar, Marina, Didi e Cazé. E agora tem mais um pouquinho de Balayla em TV. Balayla, o fino da notícia está de volta. Com uma pedra em cada mão. Para que é isso, Marina? Você vai ver. Paris Hilton, a socialite profissional. Quer dizer, a criadora de escândalos profissional. Quer dizer, a atriz profissional pornô. Quer dizer, a ex-namorada do ator Colin Farrell. Quer dizer, do Nick Carter dos Backstreet Boys. Quer dizer, do Leonardo DiCaprio. Ah, enfim. Ela agora vai virar cantora. É, vai lançar um disco e quer ser chamada de princesa do hip-hop. Hip-hop? Adoro. Boa sorte para ela, então. Como assim boa sorte, Sara? Sabe o que a Paris Hilton entende por hip-hop? Palavras dela. Ah, para o hip-hop basta ser sexy. Saber ser sexy aí é só subir em cima da mesa e dançar e cantar. Uma pedra em cada mão. Você tem mais aí? Para quê? Você vai precisar. Por quê? Porque eu vou lembrar de outros artistas que botaram os pés pelas mãos. Você vai ver. Quem lembra de quando o Ronaldo, ex-goleiro do Corinthians, resolveu ter uma banda de rock? Lembra? Chamava Ronaldo e os Impedidos. Ronaldo, segura essa! Êêê! E ninguém esqueceu que o Arnold Schwarzenegger não faz mais filmes porque ele virou governador da Califórnia, né? Virou governador da Califórnia, é um reacionário de primeira, ainda por cima engordou uns 600 quilos. E tem a Britney também, que pelo show de interpretação que ela deu no filme Crossroads, ganhou o prêmio Framboesa de Ouro de Pior Atriz. Toma! Não, e tem o líder do Smash Pupkins, o Billy Corgan, que em vez de reatar a banda, o cara me lança um livro de poesia. Ai, Sarah, chega. Eu cansei. Ah, não, mas... Então tá. Eu jogo. O quê? Você jogou, Sarah? Então vamos lembrar de mais alguém, porque eu quero ver o lado negro da força florar em você. Meryl Manson lançou uma linha de perfumes. Mas, Lina, o que você fez comigo? Eu nada. Então chega. Claro, chega. O Kiss vai voltar, é. E de máscara, mas com um porém, sem nenhum integrante original. Novos membros, todos jovens, cantando os antigos clássicos. Já pensou? É claro que eu não pensei. Der. Pois é, e a ideia é a partir do empresário da banda, e parece que o Jim Simons, o baixista que mostra a língua, tá considerando a hipótese, porque, segundo ele, esse é o jeito de eternizar o Kiss. Agora que você viu isso, acha que é o quê? O Kiss sem os integrantes originais é o Kiss, sem o Kiss. Ah, é a mesma coisa que o Balela sem a gente. Já pensou? Já pensou? Já pensou? Esse é o Balela. O fino da notícia. Agora que você viu isso, acha que é o quê? A, um pesadelo. B, serve para espantar mosca. C, superou as apresentadoras. Tempo. Quem disser que superou as apresentadoras vai se ver comigo, ó. Comigo? Ó. Deixei de ser uma parceria inusitada, né, Marina? Parceria inusitada é outra coisa. Parceria inusitada é a do novo CD do Vando. É ele mesmo, o Vando. No disco romântico Brasileiro Sem Vergonha, ele canta uma música com, atenção, Nando Reis. É agora que ele domina o mundo. Pois assim será, a meia-noite, a meia-luz, com meia-taça. É, realmente, não. Nando e Vando é uma parceria e tanto. Aí, moça, fala de novo. Nando e Vando, uma parceria e tanto. Tá pronto o comercial do disco. Repete. Nando e Vando, uma parceria e tanto. Aí, ó, uma ideia para os locutores de rádio, hein, quando começar a tocar a música. Vai lá, fala, Sara. Nando e Vando, uma parceria e tanto. E o nosso Top 5 tá cheio de parcerias inusitadas também. Quer ver? Quero. Então só se você repetir. Vai, fala. Nando e Vando, uma parceria e tanto. Aí. Nando e Vando, uma parceria e tanto. Quem acaba de formar mais uma parceria inusitada é a Cristina Aguilera. Inusitada e até que a morte o separe. Cristina Aguilera se casou. O maridão é um auto-executivo do mundo da música chamado Jordan Bretman. Segundo uma revista norte-americana, ela abandonou as roupas provocantes e subiu ao altar com o vestido do costureiro Christian Lacroix e um coque no cabelo, enfeitado por joias e flores brancas. Peraí, quando a Britney se casou no ano passado, a Cristina Aguilera desceu a lenha nela, falou que era um erro da arquirrival e que ela não faria sucesso nunca mais. A Marina não é fazer igual, é casar. Encontrar seu príncipe, o homem ideal, a cara à metade. Casar. Mas, você já ouviu falar em amor? Ai, pra cima de mim não, Sara. Ai, chega Marina, chega. Chega mesmo, esse bloco acabou. A gente assistiu juntos o Balela MTV que eu fiz ao lado da Marina Persson, substituindo a Didi. Então, eu sei que muitos de vocês no Twitter sempre falam, ai, que saudade de você no disco e a Didi no Videoclash. Aquele momento no último bloco, quando você se despedia do disco e o Videoclash estava começando. E era isso mesmo, a Didi ficava nesse estúdio de chroma key, no Videoclash, e eu no estúdio de baixo, né? De cima, de cima, é verdade. No cenário do disco. E a gente se falava através de um telão. E era o máximo, porque ficava metade de um lado a Sara, no outro metade Didi. E a gente se falava, eu lembro que eu tinha que olhar pra esse lado, porque a Didi sempre ficava desse lado. Ou era desse, enfim, era o contrário, né? Acho que era desse. E eu falava com ela, e era uma delícia, porque a gente tricotava. A gente sempre falava sobre a primeira posição, porque eu ia chamar a primeira posição, e ela queria adivinhar quem é que estaria na primeira posição. E daí a gente falava de algum disco que a gente ouviu, enfim. A gente sempre extrapolava o tempo, né? Vamos deixar isso bem claro, que a Vivis, que era a minha diretora, ficava gritando no meu ouvido, no ponto eletrônico. Vocês estão estourando o tempo! Teve um dia que ela colocou um black. Cortou a gente no ar. E deu mó bronca. Vocês não têm limites? Vocês não estão em casa? Que cura! Então vamos passar um pouquinho desse momento que os saudosos do Twitter sempre me pedem. E eu até procuro às vezes na internet pra ver, eles me mandam links, enfim. Eu e Didi Zona. Reta final do disco em TV dessa terça-feira, antes de eu chamar a primeira posição, que não direi qual é nesse momento. Só daqui a pouquinho. Didi, você tá aí no estúdio? Sim, só esperando o seu chamado, Sá. E aí? Tudo bem? Está tudo bem com as meninas? Tudo já com as meninas. Tudo bem, né, Laura? Tudo bem, Sá. Bonitinha. E aí, o que é a Visual Class? Olha só, o tema de hoje, Sá, é o seguinte. Trios contra duplas. Temo inédito aqui no nosso ringue. E parece uma coisa meio desequilibrada, mas não, né? Às vezes as duplas vão se dar melhor em cima dos trios. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, então. Mas eu vou falar das nossas disputas, tá bom? Certo. Temos, primeiro, Destiny's Child, Booty Lichos contra White Stripes, Seven Nation Army. Falando, o trio, assim, a gente colocou duplas de peso também, né? Sim, claro. Depois, Legião Urbana, Tempo Perdido contra Sandy Júnior, Encanto. E Rush, Stick It Out contra Tattoo, All The Things She Said. Todos com bastante público, né? Não é? É engraçado que, assim, todos esses exemplos de hoje, às vezes isso acontece no videoclash, eu fico sempre pensando. Essas disputas de hoje, os exemplos que você deu, alguns têm o mesmo público. E alguns não. Alguns não. É verdade. Porque, a gente, é engraçado, você não pode falar, é o público do Rush, mas é diferente do público da Sandy Júnior. Não, mas tem muita gente que assiste o disco que atira pra todos os lados mesmo, que gosta de todos, né? É verdade. Então, é engraçado isso. Tem os públicos mais específicos, mas nesse caso tem uma galera que curte as disputas todas. Não, e sem querer interiorizar muito, só, mas a gente também não é assim, às vezes, por exemplo, falar. Lógico. Eu adoro o Radiohead, que é uma coisa mais melancólica e também adoro o Hip Hop, que são estilos completamente diferentes de música, né? Sei lá. Não, eu sou apaixonada por MPB, você sabe, vou no show da Bethânia, André Mato Grosso, amo, 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 e amo estar aqui no disco. Adoro as coisas pop, adoro assistir Madonna com o Britney, enfim. É assim mesmo. É isso aí, então. Somos muito democráticas. Ô, Didi, abre o videoclase com o quê? Eu abro com o Titãs. Isso, que foi o vencedor do programa de ontem. Porque eu não assisti ontem, por isso que eu tô perguntando. Peraí, já me deu branco, qual foi o tema de ontem, minha segunda-feira? Ih, calma aí. Eu não assisti, ó, eu não posso falar. Todos contra o Brasil. É isso? A gente falou junto? Falamos. Não tem verde aquela voz. Por que será que a gente falou junto? Uma voz do além veio para nós duas. Didi, bom videoclase para você. Obrigada. Você que tá assistindo a gente, fique com o videoclase depois da primeira posição, porque tem ótimas disputas aí. Boa, a partir das sete da noite ao vivo. Um beijinho. Valeu, Sá. Tá aí um trechinho. Eu no disco, Didi no videoclase, atendendo a pedidos do Twitter, que as pessoas sempre comentam sobre esse nosso momento, fazendo também uma pequena homenagem às minhas amigas queridas, Person e Didi. E quem não assistiu, quem ligou a televisão agora, eu também falei do Cazé e do Edgar, que eu amo. No Mega Liga de VJs, Paladinos, tem todos os queridos VJs. E quando a MTV fez essa Mega Liga, eu achei de uma sensibilidade a maneira como a MTV traçou as características de cada um, o jeitinho de cada um. E eu sou minúscula, é que eu estou aqui com um super salto, mas realmente eu tenho um metro e meio. E eu gostei muito que uma vez me definiram como ela é pequena, mas tem, sei lá, um coração grande, enfim. Mas eles brincavam que quando eu abraçava eu não media as forças, daí eu estourava a costela do Edgar, eu quebrava, eu não media minhas forças. E eu gostei muito disso, dessa coisa meio que uma comparação à Mônica, que é a Mônica que era a baixinha que batia, né, do Maurício de Souza. Enfim, eu acho que todos os VJs gostaram da pequena homenagem que a MTV fez através desse desenho que o Pavão criou, que é o Mega Liga de VJs Paladinos. E eu queria chamar um episódio, porque eu estou morrendo de saudades, eu nunca mais assisti e eu tinha o maior carinho quando a gente chegava, que chegavam os textos para gravar, fazer a locução da Sarinha, para dar voz à minha personagem, eu fazia com muita emoção. Então eu fiquei morrendo de vontade de assistir de novo. Mega Liga de VJs Paladinos. No momento em que liberava a prova, o pinto fica sem gasolina. Não fique assim, barriqueado. Eu posso te dar esse martelo. Eu posso te dar esse martelo. É isso aí? Eu posso te dar esse martelo. Que golpezinho publicitário de quinta, hein? E Johnny chega pra nós, francamente, se ele não tá com essa bola toda. Bom, toda vez que ele muda de casa é isso, né? Mesmo assim, eu adoro o Elton John. Hulk, esmaga o homenzinho! Não precisa ficar nervoso, Hulkzinho. Você quer uma jujuba? Pronto, minha gente. Esse daí não esmaga mais ninguém. Esse é trabalho de super-herói. Tio Fereque! Mola, mas o que é isso, garotada? Não precisa agradecer. Agora, cantem comigo. Eu não sou daqui, marinheiro, só eu não tenho amor. Eu detesto você. Eu detesto você. Eu detesto você. Eu detesto você. Não acham que já tá na hora de parar com essa briga boba? Porra, caralho! Morri de novo! Todos os nossos heróis estão super-ocupados. Hum, vamos ter que fazer hora extra no domingo de novo. A Liga tá precisando de mais gente na ativa, né? Ai, Cazé, eu acho que eu já tô preparada. Será que... Titi, nós já conversamos sobre isso. Você não vai virar super tão cedo. Titi, nós já conversamos sobre isso. Titi, nós já conversamos sobre isso. Estamos aqui nessa simpática frente da MTV, onde o lindo, todo-poderoso dessa maravilhosa Mega Liga prometeu anunciar o nome do novo herói da Mega Liga. Novo integrante da Mega Liga. Que bosta, cara. Mais um pra me encher o saco. Quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser? É com muito orgulho que eu chamei todos vocês até aqui. Hoje é um dia muito importante, pois um novo herói se juntará a Mega Liga MTV de VJs Palatinos. Isso representa muito pra mim... Dá pra parar de rolar e falar logo o nome do infeliz? Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, velho. Eu preparei um vídeo de apresentação. Desde muito pequeno, nosso novo herói já demonstrava uma enorme paixão pelo esporte que lhe acompanharia por toda a vida. Ainda muito criança, o pequeno guerreiro aprendeu que o caminho dos vencedores é árduo e cheio de armadilhas. Aos oito anos de idade, o destino colocou uma importante decisão no caminho de Fernando. Eu sou brasileiro! Escolha Sábia. Deus, que é brasileiro desde a Copa de 58, tomou conhecimento do caso e, orgulhoso pela escolha de Fernando, resolveu presenteá-lo com uma raquete mágica e uma bolinha conselheira. Mas um verdadeiro herói traça o próprio caminho. E assim, o jovem Fernando resolveu vencer na vida por seus méritos sem a ajuda divina. Novamente, o persistente Fernando provou estar correto. O menino cresceu, apareceu e se tornou um exemplo, um ídolo. Mas quais são os poderes dele? Faz a demonstração, Minigene. Dá pra assistir o vídeo até o fim, seu mala. MTV Sports! E agora a gente vai subir o pico mais alto do Brasil. Tenho uma ideia melhor. Vocês vão e eu fico aqui cuidando do carro. É isso aí! É o MTV Sports! E aí, tudo pronto pro salto? Peraí, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero voltar! Depois de enfrentar enormes desafios, enfim, nosso herói percebeu que um pouco de ajuda não lhe faria mal. Finalmente, Fernando estava pronto para ser o... Pelos poderes de Wimbledon! Tenista bronzeado. Mostra esses poderes, Meligene! Não, não é necessário. Vocês já viram tudo no vídeo. Obrigado. Qual é, menino? Dá a final? E não muito longe dali. Pelos peixos de Mick Jagger, em que roubada a pobre Didi pode estar se metendo? Será que essa é a primeira missão do tenista bronzeado? E antes que eu me esqueça, como é que um carro desses vira uma esquina? Você tá vendo o Mega Liga de VJs Paladinos e daqui a pouco a gente volta com o MyMTV. Vamos agora assistir o final da Mega Liga nesse meu MyMTV. Tô sentindo que hoje é o nosso dia. Nossa, meu. Tô tão nervoso. Tô nervoso. Tô nervoso. Tô nervoso. Chegou a hora, rapaziada. Vamos se ligar aí. Dois minutos pra gente entrar em cena. Meu, essa água tá estranha. Meu, soubeira. Desencana. Deve ser nervosismo de estreia. Eu vou logo que já tá me batendo um puta sono. Ah, não dá. Eu não consigo consertar essa josta. Pô, meu. A Didi era a única que conseguia destravar essa merda. E eu tenho que andar nessa cadeira enguiçada. Lá vem os problemas em pé. Mega Liga! Meidei, meidei, cara. Caiu a casa. MTV precisa de vocês agora. Ok, diretora. Estamos aqui. Há algum problema no acústico? Ah, o que você acha que eu tô ligando? A banda pegou no sono. Só isso. Aê, sensacional! Casé, não é hora de fazer gracinha. O futuro do acústico tá nas suas mãos. Tava tudo bem até agora. Eles saíram do camarim. Já estavam meio estranhos. Eles estavam quase caindo. Seitaram no banquinho, pegaram os instrumentos e dormiram. Agora não tem nada que faça eles acordarem. Já fizemos de tudo. A banda! 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 Pode deixar, diretora. Estamos a caminho. Me acompanhe, novato. Essa será a sua primeira missão. Quer que eu dê uma raquetada na orelha deles? Não será preciso. Esse é um trabalho para a minha buzina de nêutrons. Onde é que eu tô? Já acabou o show? Foi legal? Ai, que dor de cabeça. Enquanto isso, no QG da Mega Liga MTV de VJs Paladinos. A Didi tem que voltar aí logo. Eu tô apresentando videoclash, cliperama, eu tô trabalhando em dobro. Deve ter um vírus aqui. Se a Didi não voltar, nem o e-mail funciona. Didi! 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 Será que eu devo mesmo fazer isso? Ah, que cidane! Eles nunca me deram valor mesmo. Didi! Vem consertar meu videogame! Didi! Arruma a corrente da moto! Didi! O computador deu pau outra vez! Calma aí, pessoal! Antes de mais nada, eu quero fazer um brinde e a nossa amizade. Didi! Didi colocou alguma coisa diferente nessa groselha? Nossa! Eu estou vendo três joões gordos! Eu não quero parecer preguiçoso, mas está me batendo um sono nervoso. Funcionou? Ah, meu Deus do céu! O que eu faço agora? Eu envenenhei os meus amigos! Alô? Por favor, me ajude! Eu tenho que ir agora! A Didi voltou? Mas o que ela vai fazer nesse carro? Onde é que ela foi outra vez? Desculpe mudar de assunto, mas como é mesmo que esse carro vire uma esquina? Bom, a pergunta temista bronzeado, mas quem será o vilão que está manipulando a ingênua Didi? Conseguirão nossos heróis despertar este sonho profundo? De pé, bando de vagabundos! Morro! Ai, Cazé, minha cabeça! Dá pra falar mais baixo! Que vergonha, não? Vocês dormindo e o mundo precisando da Mega Liga MTV de VJs Paladinos! Um jab, um direto e um upper, só um gombo. Tá aí, o brasileiro em vantagem e pode até pintar um nocaute no próximo round. Bota ele pra do fim! Eu sabia que tu era ganho, mas três é sacanagem, mano. Um, dois, três! Tá no Guinness Book. Eu sou o recordista mundial de Castelo de Cartas. Muito interessante este assunto. Inclusive, eu já fui campeão de Castelo de Cartas lá na Suíça. Então tá bom. Eu conversei aqui com um dos três maiores jogadores de Castelo de Cartas. Preciso parar de beber. E como eu já venho dizendo há algumas décadas, o projeto Renda Mínima é destinado a uma população carente. Para mim é que eu não sei esporra nenhuma aí, não. Eu também não sei fazer nada. Eu não disse, vocês dormiram no ponto. Marister, mas onde você estava? A Marister me disse que a limusine levou o Didi para a sede das empresas João Tonês Curió. Uma holding que fatura milhões. Didi, agora eu me lembro. Aquela groselha... Traíra! Inconsertou minha moto. Vamos atrás dela! Didi, o mundo dos vilões é diferente, querida. Você não pode se arrepender. Tá compreendido? Seu fascínora! A Mega Liga vai acabar com a sua raça. Discordo. Aonde a senhora estava no início deste episódio? Aqueles puxa-sacos nunca ligaram pra você. E além do mais, ninguém naquele time de V-Js tem envergadura moral pra enfrentar Marco Bianchi! Exclamação. É aqui. Vamos desvendar esse mistério de uma vez por todas. Vamos, meu bárbaro amigo! Vamos encher os reservatórios de água de todo o Brasil com a mais pura guardente curião! Breve, o país inteiro estará dormindo! Sua festa acabou, seu lunático! Como assim? Vocês foram os primeiros convidados a chegar! Vamos ver qual dos heróis aí consegue respirar embaixo de cem mil litros da mais pura guardente curião! Poxa, Marco, você é tão engraçado no Rock Goal até ajudar a gente no outro episódio. Por que você está fazendo isso, hein? Por quê? Ora, bolas, porque eu quero! Eu quero! Você precisa de um motivo melhor? Eu não! Eu também não sou como esses vilões comuns que explicam tudo antes de matar os mocinhos. E pra encerrar o assunto, nós, os comentaristas, temos sempre razão! Tá compreendido? Xê, barquinho! Otto! O que é isso? Acho que suspenderam o seu fornecimento! Bufá! Será que você nunca aprende? Otto! Tá na hora do seu lanjinho! Nananina não! Hoje não, nobre colega! Paulo, isso aí é o que eu tô pensando? Aham! É inadmissível! Um golpe baixíssimo! Porra, cara! Isso é muito sacanagem, cara! Eu sou músico, não arrumo problema com ninguém, todo mundo me sacaneando, fala que eu sou chiliquenta. Eu não sou chiliquenta, não! O que eu fiz pros caras? Os caras me trocam numa caixa, me chamam de orfelma, me chamam de chiliquenta. Não fiz nada, cara! Depois falam que eu reclamo. Não reclamo de nada, cara! Eu sou um calmo! Peguem o Bianchi! Peguem o Bianchi! Mais um passo e eu jogo a vira-casaca lá embaixo! Tá vendo? Esses heróis são todos uns idiotas! Preocupados com uma pessoa que tentou envenená-los! Olha, gente, a Didi é uma amiga muito querida, viu? Ela só tá passando por um momento ruim, uma fase difícil. Vão ficar aí parados, seus covardes! Ah, vá! Aí já é demais! Vocês são super-heróis! Vocês têm poderes fantásticos! Alguém tem que pegar esse façante! Ó, Meligênio, esse é o seu primeiro episódio! Essa é a sua grande chance de começar por cima! Vai que é sua, Meligênio! É isso mesmo aí, ó, mini-gênio! E aí? Vai afinar, pininho? Um ence sensacional de Fernando Meligênio! Totalmente excelente! Olha lá, ele está fugindo! Por enquanto, pelo menos, salvamos a Didi e solucionamos o caso Curió! Porra, cara, isso é muito sacanagem, cara, eu sou músico, não arrumo problema com ninguém, todo mundo me sacaneando, fala que eu sou churiqueta, eu não sou churiqueta não, né? O que eu fiz com os caras? Os caras me trancam numa caixa, chamam de Orpel, me chamam de churiqueta, não fiz nada, cara! Depois falam que eu reclamo, não reclamo de nada, cara, eu sou um calmo! Eu não sou churiqueta, eu não sou churiqueta, eu não sou, eu não sou e não sou! Pois é, minha gente, termina assim mais um episódio da Mega Liga! E a lição que aprendemos hoje está na cara, não está? Isso mesmo, tem a ver com a Didi! A menina ficou toda tristonha porque não deixaram ela ser uma super heroína e foi se unir justamente com quem? Marco Bianchi! O resultado? Todos nós pudemos ver! Tudo poderia ser evitado se ela tivesse seguido uma regrinha muito simples! Cada um com seus problemas! Porra, cara, isso é muito sacanagem, cara, eu sou músico, não arrumo problema com ninguém, todo mundo me sacaneando, fala que eu sou churiqueta, eu não sou churiqueta não, né? O que eu fiz com os caras? Os caras me trancam numa caixa, chamam de Orpel, me chamam de churiqueta, eu não fiz nada, cara, depois falam que eu reclamo, eu não reclamo de nada, cara, eu sou um calmo! Tá aí a Mega Liga de BJs Paladinos, eu fiz questão de assistir porque eu estava morrendo de saudades, eu adorei esse desenho, eu acho que foi uma homenagem linda que esse canal querido fez para todos nós, BJs. Daqui a pouco eu volto! Tá aí a Mega Liga de BJs Paladinos, delícia relembrar! Vocês lembram também quando a gente foi no VMB, que a gente veio vestido de Mega Liga? Eu acho que alguém já deve ter falado aí numa MTV, mas foi demais! O Kazé chegou, fizeram o carrinho ali para ele e ele era nosso líder, puta, que demais! O personagem do Kazé era incrível! E daí eu lembro que na abertura do Mega Liga eu vinha nas costas do Superman, que era o BJ fã, o Edgar, meu amigão, que eu era uma delícia estar junto com ele. E a gente veio todo vestido, foi demais, gente! É o tipo de coisa que a gente só faz na MTV, né? Você paga um mico, a gente paga um mico! Eu com aquela roupa, mico, total, no VMB, mas eu amei, óbvio! E foi naquele VMB que o Caetano falou, é, faz essa porra funcionar a MTV! Ai, com o David Byrne, gente! Olha, pessoal da MTV, vergonha na cara, vamos começar de novo e bota essa porra para funcionar direito, para a gente cantar, certo? Essa porra! Respeito! Isso, ó, esses momentos da MTV que são assim, que você fala, cara, que delícia trabalhar aqui. De repente você tem o David Byrne cantando com o Caetano Veloso num VMB, assim. E vocês sabem que eu sempre fui em todos os VMBs depois que eu saí da MTV. Eu não tirava férias na época de VMB, eu ligava para a Cris Lobo, diretora, e para o Zico, para saber como que seria, porque eu sempre amei assistir aos VMBs, eu sempre amei assistir aos shows, aos encontros inusitados. E isso foi muito importante, que foi o David Byrne com o Caetano, e você fala, nossa, então tá. Outro muito importante que eu assisti antes de ser DJ, que foi Sepultura, e foi, teve um show de Racionais, é que o ano passado também teve, mas teve um show de Racionais, em 99, 98, 98 e eu fui. Eu trabalhava em Rádio, mas eu tinha um monte de amigo aqui na MTV, me convidaram e eu fui. E aí que eu falei, eu quero trabalhar na censura de todos os V, foi incrível. O Brown estava apresentando o VMB, uma loucura, uma loucura muito engraçada. E o ano passado teve um show de Racionais de novo, foi super emocionante, enfim. Mas nessa que a gente veio vestido de Mega Liga de DJs, teve o David Byrne, e a gente nos bastidores conversou com ele, realmente uma honra. Eu vou finalizar esse meu My MTV com o Luau. Eu comecei o meu My MTV com o Luau da Rita Lee, no meio a gente falou de alguns momentos importantes de disco, e algumas entrevistas que foram no meu coração. E agora eu vou finalizar com outro Luau, que foi muito importante pra mim, que foi o último registro da Cassia Heller em vida. Foi o Luau MTV Cassia Heller, ela morreu uma semana depois dessa gravação que a gente fez, tanto que quando foi ao ar, né, a gente via, ela já tinha falecido, e a gente fez uma super homenagem. Eu comecei! Eu comecei! Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? A niga lá em casa não quer trabalhar, se a panela tá suja ela não quer lavar, e quer comer engordurada não quer cozinhar, se a roupa tá lapada não quer engomar, se o lixo tá lá no cantor não quer apanhar, para barreiro, barracão, não tenho o que pagar, se ela deita de um lado não quer se virar, a esteira que ela dorme não quer enrolar, e quero agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal, ela quer me ver bem mal, vai morar com o Sete Péli que é imortal. Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? A niga lá em casa não quer trabalhar, se a panela tá suja ela não quer lavar, e quer comer engordurada não quer cozinhar, se a roupa tá lapada não quer engomar, se o lixo tá lá no cantor não quer apanhar, para barreiro, barracão, não tenho o que pagar, se ela deita de um lado não quer se virar, a esteira que ela dorme não quer enrolar, e quero agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal, Ela quer me ver bem mal, vai morar com o Sete Péli que é imortal, Ai meu Deus, ai meu Deus, a niga lá em casa não quer trabalhar, se a panela tá suja ela não quer lavar, e quer comer engordurada não quer cozinhar, se a roupa tá lapada não quer engomar, se o lixo tá lá no cantor não quer apanhar, para barreiro, barracão, não tenho o que pagar, se ela deita de um lado não quer se virar, a esteira que ela dorme não quer enrolar, e quero agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal, Ela quer me ver bem mal, vai morar com o Sete Péli que é imortal, Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal, Ela quer me ver bem mal, vai morar com Sete Péli. Os sete peles, os sete peles, que é imóoorto! Maravilha! Cassia Heller abrindo esse luar ao MTV. Antes de mais nada, queria agradecer a presença dessa plateia animadíssima hoje. Muito obrigada! Cassia, me fala uma coisa, o acústico é um sucesso, como é que está a sua vida? Mudou muito? Pô, a gente tem feito show pra caramba, já fizemos mais shows com esse disco em seis meses, oito meses, sei lá, do que em um ano e meio do anterior, muito mais do que o anterior. E nem chegamos ainda na metade do caminho. O ano passado foi uma loucura, então? Foi, foi ótimo, fizemos quase seis shows, foi super legal. Do meio do ano até dezembro, foi muito bacana. Tá, e agora eu queria que você apresentasse essa banda que vem te acompanhando desde o acústico, banda maravilhosa. Esse aqui é o Chiquinho Chagas, que tá com o tamborinho. É o nosso sanfoneiro, tecladista. Ali na percussão tá a Tamima. Tamima Brasil. Ali tá a Lan Lan. João Viana na bateria. Paraná do Nunes no bar. Walter Vilaça, cabelinho aqui no violão. E o Luiz Brasil, aqui o violonista, flautista. É o arranjador, o cara que trabalhou com a gente no disco, né? Que é o diretor musical do show, é o produtor do disco também, junto com o Nando. Do acústico, né? Ele e o Nando Reis. É, do acústico e do outro também, do Com Você e o Mundo ficaria completo. Ótimo, vamos mais de som? Agora é qual? Não, eu sei. É, do acústico e do acústico. Dona os meus olhos em você, se você está. Dona dos meus olhos é você, avião no ar. Te abre esses olhos sem te ver, é como o chão do mar. Liga o rádio, a pilha, a TV. Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora, a rua vazia, chora Pois meus olhos vibram ao te ver São dois fãs um par Luz nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os olhos para escrever A tua boca é minha Que a nossa música eu fiz agora Lá fora a lua irradia a glória Porque eu te chamo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Passo as fases lembrando Passo as tardes tentando Me telefonar Cartazes te procurando A aeronave segue pousando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro Fusca Lá fora e eu vou guiando Eu te espero, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo, vem Porque eu te sigo, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Porque eu te quero também Incrível aqui no Luau E com a Cássia eu tive uma história legal Porque eu era muito fã da Cássia Eu era fã mesmo né E a Cássia, ela deve ter visto Eu não sei se ela viu, eu sei que ela me convidou Através do Carelli até Pra eu apresentar o acústico Ele perguntou se Ah tem algum VJ que você queira que apresente E na época as pessoas nem sabiam que ela sabia Que tinha algum nome de VJ Porque ela era muito alto E muito tímida E ela me convidou Ai fiquei nervosa, super nervosa na hora de apresentar o acústico No primeiro dia, ai comecei a chorar Isso aqui meu bem É um passe de livre acesso Essa menina pode entrar e sair de onde ela quiser Porque ela apresentou o acústico da Cássia Heller E ai deu um frio na barriga Você me viu lá né Não apareceu, não apareceu Estava tão emocionada, mas foi bem legal E quando você é fã não da pra ser apresentadora ao mesmo tempo Na hora assim Eu queria terminar esse meu My MTV Eu queria encerrar com o Luau da Cássia Em 2011 fez 10 anos da morte dela E o MTV exibiu E eu lembro que nas redes sociais todo mundo comentava E eu recebi muito carinho de vocês Então agora eu estou podendo agradecer A gente as vezes responde um tweet ou alguma coisa no Facebook Mas agora eu posso agradecer E foi muito legal porque eu assisti junto 10 anos depois E podendo interagir na hora, ao vivo E eu cantava todas as músicas E foi assim, eu sempre cantei todas as músicas no Luau Eu decorava, eu recebia os discos Ficava lá decorando porque eu achava que a VJ do Luau tinha que cantar Não podia ficar lá com o blazer Tinha que cantar, participar O da Cássia eu não precisei decorar nada Porque a Cássia Heller sabia que todas as músicas dela viraram hits Foi um fenômeno, a Cássia Heller foi um fenômeno E eu cantava todas Eu tenho um pouco de vergonha de assistir na verdade O Luau com a Rita que a gente passou agora e agora com a Cássia Porque eu estava tão empolgada que eu não media muito Eu ficava cantando e tal, dançando Mas enfim, não tirem sarro de mim e vamos nos emocionar juntos E terminar esse My MTV assistindo o Luau MTV KCL A Cássia Heller A Cássia Heller A Cássia Heller O amor me pegou Eu não descanso enquanto não pegar Aquela criatura Saio na noite a procurar O batidão do meu coração na pista escura Se pego, me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho influi? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios Onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? O amor me pegou Eu não descanso enquanto não pegar Aquela criatura Será que ela evolui Será que ela evolui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? Será que isso me inclui? É chegando Eu não descanso quando não pegar Aquela criatura Saio na noite à procura O batidão do meu coração na pista escura Se pego, entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho inclui? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios Onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que isso me inclui? Tenho que pegar, tenho que pegar Tenho que pegar essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar Tenho que pegar Tenho que pegar, tenho que pegar Tenho que pegar essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar Tenho que pegar Tenho que pegar, tenho que pegar Essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar O amor me pegou Cara, a Lalã corre dali pra cá Como é que a Lalã tem que correr pra cá e pra cá Mas ficou lindo, adorei Cássia, fala uma coisa Você já morou em vários estados do Brasil, né? Vários É, desde criança que eu me mudo pra caramba Onde você já morou? É, morei três vezes no Rio de Janeiro Em três épocas diferentes Belo Horizonte também duas vezes Eu morei em São Paulo, Brasília, Santarém do Pará Patos de Minas, um monte de lugar Não sabia que você tinha morado em São Paulo É, morei em, isso já adulta, né? Em 89, eu morei o ano inteiro lá de 89 Agora você tá morando no Rio, né? É, pela terceira vez tô morando no Rio Quando dá pra ir pra casa Cássia, pela sandança toda Você já chegou a participar de algum Luau? Não, eu só assisto Tô falando assim, Luau com a galera, rodinha de violão, assim Não, não, eu não sou muito de praia não, sabia? Ah, é? Não, eu gosto de quintal, eu gosto de calçada, assim Não sou muito de praia não Beleza, então vamos de música aqui Tentaram as estações Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí, então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Mesmo com tantos motivos Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa E aí, então vamos de volta pra casa Hoje ninguém aqui Tendo que reclamar, hein A gente se deu muito bem Uma honra Cássia, essa música do acústico Qual que é a música que a galera mais Vibra nos shows do acústico? Ah, acho que malandragem Nunca tinha acontecido assim De as pessoas cantarem as músicas Do meu repertoço Aí, de vez em quando Rola assim De neguinho cantar todas Assim E a gente fica meio De boca aberta Aqui está todo mundo cantando todas Isso é bem legal Eu sei que me disseram por aí Foi pessoa séria quem falou Você tava mais querendo era me ver Passar por aí Eu sei que você disse por aí Que não tava muito bem seu novo amor Você tava mais querendo era me ver Passar por aí Pois é Esse samba é pra você Ô meu amor Esse samba é pra você Que me fez sorrir Que me fez chorar Que me fez sonhar Que me fez feliz Que me fez amar Eu sei que você disse por aí Eu sei que me disseram por aí E foi pessoa séria quem falou Você tava mais querendo era me ouvir Cantar por aí Eu sei que você disse por aí Que não tava muito bem seu novo amor Você tava mais querendo era me ver Passar por aí Pois é Esse samba é pra você Ô meu amor Ô meu amor Esse samba é pra você Que me fez sorrir Que me fez chorar Que me fez sonhar Que me fez feliz Que me fez amar Pois é Esse samba é pra você Ô meu amor Esse samba é pra você Pra você sorrir Pra você chorar Pra você sonhar Pra você feliz Pra você amar Maravilhoso Maravilhoso Lã-lã, Joviana, Tamima Todos Muito bom Muito bom Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Quando eu dei Vou falar uma coisa pra vocês Eu acho que eu chorei três vezes Ao vivo Quando eu anunciei a morte da Cássia Aqui Foi eu que anunciei Durante o Luau Do Nando Quando ele cantou Ao Estar Azul E ela já tinha morrido Eu fiz um Luau E eu tive com ele Em Maresias Se tiver esse trechinho A gente pode passar E eu lembro que a Romi Que era diretora Falava no meu ponto Foca Vai lá E eu olhava pra cima Pra lágrima não cair Que foi muito emocionante E o Nando tava Absolutamente tomado De emoção E depois quando eu entrevistei A Rita Lee Pro meu programa No GNT agora E eu fiquei muito emocionada No final De ter a Rita Lee Mas eu acho que tem tudo a ver Com a MTV também, gente Tudo Até essa minha emoção Com a Rita Lee no GNT Tem a ver E é por isso que eu tô Contando isso pra vocês Então É Fala Vamos encerrar Com a Cássia Aérea Com o Luau MTV E obrigada Por essa oportunidade De estar aqui com vocês Obrigada Júlio Obrigada Muito legal A gente fazer Esse MyNTV Quero assistir De todos os DJs Devem ter momentos Muito especiales Todos Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias Três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Bobeira é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco um cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco um cheque Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar É isso aí Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Agora tem uma pergunta da plateia pra Cássia Você, né? Oi, Cássia, tudo bom? Tudo Seguinte, a música de Cazuza é sempre algo muito recorrente no seu trabalho E a gente que ouve tem a sensação exata de que bem poderia ter sido sua música Composta por você mesmo Tá uma identificação que você tem com a música E aí minha pergunta vai em função disso Até onde vai essa identificação sua? Não só com a obra de Cazuza Mas com a figura de Cazuza Pô, desde a primeira vez que eu escutei Ele, que eu queria ser ele Assim, eu falei Eu queria ser esse cara Acho que começa assim Não tem, não sei nem onde acaba Mas normalmente As músicas todas que eu canto Que eu gosto de cantar Eu procuro entender a cabeça do compositor Entendeu? Eu não fico assim Ah, vou dar a minha interpretação Não é bem assim Eu procuro saber o que o cara tava pensando Pra quê? Pra quê que ele fez a música? Qual o sentido que ele deu? E ser ele Me transformar nele, entendeu? E cantar Eu gosto de fazer isso Agora, você tem uma versatilidade absurda Uma das artistas mais versáteis que a gente tem aqui E você consegue mesmo cantar qualquer tipo de som? Tua voz vai? Eu gosto de... Pô, eu adoro cantar, cara Nasci pra isso Eu viajo pra caramba Quando eu canto Eu só penso nisso o tempo inteiro Ainda bem Vamos mais de som, então? Mola wants a cracker Think I should get off her first Think she want some water To put out the blowtarch It's a bell Yeah, I'm seeing Down the cliff Turn the wings I'm gonna take a ride Hurt yourself Want some help Use myself Cross around Mola wants a cracker Maybe she'd like some food Maybe she'd like some food She asked me to untie her Chase it'd be nice It's for a few It's a bell Have you seen Down the cliff Turn the wings I'm gonna take a ride Hurt yourself Hurt yourself Want some help Use myself Goss and route Having to Promise to Have a dream I'm gonna take a ride Hurt yourself Want some help Use myself Polly says Polly says her back hurts She's just as poor Consumated She caught me off My guard Days is with a will A man's taint Is a man Hurt yourself I'm seeing Down the cliff Turn the wings I'm gonna take a ride Hurt yourself Want some help Use myself Want some help Hurt yourself Crop myself Hurt yourself Love and take a ride Hurt yourself Want some help Use myself Hurt yourself Nirvana Hurt yourself Pergunta da plateia Mas... Aqui, aqui E aí, Cássia, beleza? Opa, tudo bem? É... Assim, eu queria saber... Dada a diversidade de elementos que você traz na sua música, o que que determina se uma música vai compor ou não seu repertório? Se você leva pela identificação que você tem com a música, ou se, por exemplo, você pensa que essa galera vai gostar, então ela vai entrar no repertório? Quer saber como é isso? Bom, primeiro acontece a coisa da letra, né? Da gente, dependendo do momento que eu tô passando, assim, se a letra diz alguma coisa, tem algum recado pra mim, entendeu? Eu tô precisando ouvir aquilo, eu vou lá e canto aquilo. Outras vezes, também, muito pela levada, trechos da melodia que eu fico encantada, aí, é... Já me ganhou, a música já me ganhou, assim, sei lá, às vezes até uma virada, um acorde, uma nota na melodia que me pega e eu canto aquela música só por causa daquele trechinho. Aí, depois, depois sim, aí eu fico imaginando se a galera vai gostar ou não, mas, em primeiro lugar, eu que tenho que gostar, né? Mas a gente sempre gosta, viu, Cassiá? Deixa eu te contar. Gente, tô até com dó de falar isso, mas tá acabando, infelizmente. Infelizmente... Tá todo mundo aqui babando, mas a gente vai ter mais uma, beleza? Então tá, muito obrigada, Cassi, é um prazer ter você aqui. Valeu, obrigada a você. Obrigado a todo mundo aí, valeu. Uh, Cassiá L! Aplausos 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 Fui na rua Aplausos 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 Passa do real que, ai coração, será que tá boa? A vida faz depois da paz, eu quero mais Aonde você vai, meu sonho vai, meus sonhos vão A parte quente de repente tá na mão, meu coração Você que faz a minha vida variar Já na luz que passa pelo ar Passa também pelo seu olhar A morena abraça seu chorar Que mágica boa, meu amor, cadê você? Olê, olê, olá, olê, olá, olê, olá Que essa canoa não virá Ai, meu amor, passa do real que, ai coração Será que tá boa? A vida faz depois da paz, eu quero mais Aonde um sonho vai, meu sonho vai, meus sonhos vão A parte quente de repente tá na mão, meu coração Você que faz a minha vida variar Já na luz que passa pelo ar Passa também pelo seu olhar Ai, morena, abraça seu chorar Que mágica doida, meu amor, cadê você? Olê, olê, olá, olá Ei, você, olê, olá Eu me desculpe Agora eu vou cantar pros miseráveis Que vagam pelo mundo derrotados Pra essas sementes mal plantadas Que já nascem com cara de abortadas Pras pessoas de alma bem pequena Remorrendo pequenos problemas Pode ir? Aí, ó, aí, ó Tá Quanto quiser, tá? Pode ir Pode ir Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.